O Virtus Exclusive esconde uma pista que a Volkswagen não quer que tu perceba sobre o futuro da marca aqui no Brasil e eu vou te provar isso aqui nesse vídeo. Então fica até o final, a gente vai avaliar o Virtus Exclusive aqui em detalhes e eu vou te mostrar porque que esse é o carro de todo o lineup da Volkswagen que permite que a gente tenha maior clareza sobre o futuro da marca, sobre os lançamentos, sobre quais são os desafios que ela vai enfrentar aqui no país. Então se tu gosta de Volkswagen, fica comigo até o final. Se tu não gosta, fica também para tu entender um pouco sobre a marca, sobre esse carro aqui, sobre a proposta dele, porque esse vai ser um vídeo do Top Driver muito importante para quem está pensando aí nos carros do mercado brasileiro. Qual é o preço então do Virtus Exclusive? O Virtus Exclusive, pessoal, chegou por 145 mil e quebrados, agora está mais ou menos 147 mil e quebrados, mas a cor pode subir na média 150 mil. É um carro de 150 mil que a gente está vendo aqui. Detalhe importante, tu já sabe, tu quer o melhor negócio no teu carro zero quilômetro? Acessa a Digital Drive. Tu quer o melhor negócio no teu Virtus Exclusive? Acessa a Digital Drive. É um site gratuito para tu receber cotações direto de gerentes comerciais das melhores e mais transparentes concessionárias da tua região. Tu vai estar de rei lá. Tu vai entrar no site, montar o pedido, colocar o teu CEP e a gente vai ver quais são as concessionárias que estão próximas aí de ti. Tu pode pedir carros de várias marcas diferentes para inclusive comparar aqui com o Virtus Exclusive, embora eu vá te dar minha opinião sobre esse carro aqui até o final desse vídeo. Mas tu vai receber propostas finais para fechamento com pessoas que sabem que tu é um Top Driver que merece receber condição final. Vai ter um chat, inclusive, para tu falar com a gente ou com a concessionária, quem tu preferir. Eu tenho um time à disposição para te ajudar de maneira imparcial. Detalhe importante, lá na Digital Drive tu tem também a parte de oportunidades. Em oportunidades, tu vai conseguir ver as melhores condições da tua região. Tu vai ver lá, independente da marca, independente do carro, tu vai poder ver chassis específicos que estão valendo muito a pena. Dê tanto por tanto e vai poder pegar esse chassis aí que pode ser vendido a qualquer momento. Então, aproveita a Digital Drive, é a melhor forma de comprar o teu carro zero Top Driver. É a melhor forma de tu conseguir um desconto já alinhado com o gerente comercial. Inclusive, eu tenho visto os carros saindo com bons descontos, mesmo em relação ao desconto do governo. Então, vale muito a pena tu conferir aí. E se está na dúvida entre o Virta Exclusive e algum outro, manda lá que a gente vai te ajudar, inclusive de várias marcas. Beleza? Então, acessa a ADD para conferir todas as cotações e fazer o melhor negócio. Outra coisa muito importante aqui, tá? R$ 147 mil, será que vale mais a pena esse aqui ou o Polo GTS, que é basicamente o mesmo preço? Ou o Pulse Abrams? Fiz um vídeo em que eu considero o Fastback Limited Edition também nessa jogada aqui no canal. Então, já te inscreve que esse aqui é o canal que faz a orientação de compra pensando no teu bolso, pensando em te fazer economizar, pensando em te fazer acertar no produto e no negócio, porque carro é produto mais negócio. Bom, vamos então falar sobre o que mais interessa aqui nesse carro. Eu não sei se é o que mais interessa, tá? Porque, na minha opinião, o que mais interessa é o entendimento que vai ter na conclusão desse vídeo sobre o que a Volkswagen está nos mostrando com o Virta Exclusive, o que ela está apontando para a gente e que eu tenho certeza que 99% do público ainda não percebeu, tá? Mas, olha só, aqui então tem o motor 1.4 turbo de 150 cv, 25.5 kg de torque, top driver, o motor que é extremamente conhecido no mercado, é um motor extremamente confiável, é um motor que, no máximo, ele vai dar um problema aí na bomba de combustível, né? Nada demais, realmente, assim, um motor que está validado, que a gente já viu em vários carros, que continua sendo utilizado, que não tem uma perspectiva de troca dele, inclusive ele é utilizado no Taus, ele é utilizado no T-Cross Highline, os mecânicos já conhecem esse motor, então é muito diferente do que a gente vê nos concorrentes, que são motores novos, motores que têm uma potência muito forte para o motor, motores que tiveram casos, cara, tu nunca teve caso aqui, nunca! Então, pensando em, cara, robustez, durabilidade, meu, pensando em casos esportivos, aqui, tu tem uma receita de bolo, que ela não está falhando, tu tem uma receita de bolo, que, cara, se mostrou muito eficiente, tu goste ou não, queira ou não que venha um motor de 180 cv, ó, eu vou dizer para vocês, eu acho, eu acho que pegaria muito bem eles darem uma forçada nesse motor aqui, ah, 170 cv, vocês lembram quando tinha um Jetta 2.5, Jetta 2.5, 5 cilindros, que ele vinha inicialmente com 150 cv, depois mudaram para 170, pouco tempo depois? Cara, talvez algo assim poderia ser muito legal por aqui, por quê? Esse motor existe há muito tempo, a gente já conhece, e a concorrência está vindo com até 185, então poderia ter um motor um pouco mais forte aqui, para garantir melhores números de 0 a 100, porém, aí é com os engenheiros, né, se eles acham que vai comprometer muita durabilidade, se tem que ter um ajuste muito estrutural, muito forte aqui, porque o motor turbo é diferente do motor aspirado, talvez naquela ocasião fosse mais fácil para mudar, mas a gente fica curioso, né, pessoal, lá fora na Europa tem o motor 1.5 turbo, e aqui é o motor 1.4 turbo bem consolidado, e a marca mostrando que ela está bem disposta a continuar utilizando esse motor aqui em vários carros, e inclusive, dona Volkswagen, eu peço aqui, em nome de todos os top drivers, eu peço para vocês com muita força, vocês sabem que eu sou um crítico, muitas vezes construtivo, mas também, muitas vezes, quando precisa criticar, eu critico, só que quando, na hora de pegar e mostrar ponto positivo, eu mostro, tá, de uma forma sempre parcial, porque eu gosto de reconhecer quando o negócio é bom, tá. Agora, podia vir um Nivus GTS para a gente, né, com esse motor aqui, um Nivus GTS com visualzão presença, cara, eu acho que eu compraria esse carro, hein, se vocês acertarem no preço, eu acho que eu compraria esse carro, mas, ó, vamos lá então, motor já super conhecido, a gente não vai falar aqui tanto de consumo, embora eu vá mostrar aí para vocês o consumo do Inmetro aí na tela, a gente vai dar uma banda mais dinâmica aqui com esse carro, e bora então ver qual é que é. E galera, eu comentei sobre a durabilidade desse motor, o fato de ser mais confiável, essa informação foi validada pelos meus amigos da CMC, é uma oficina de serviços automotivos lá de Porto Alegre, que eu recomendo muito que vocês conheçam, se forem de Porto Alegre, meus amigos aí gaúchos, meus top-travels gaúchos, porque os caras são muito profissionais, conhecem muito aí sobre os detalhezinhos dos motores, é claro que tem coisa que pode acontecer aqui, tem, só que comparado com o que acontece no motor 1.3 turbo, por exemplo, desse Lance, é bem menos, bem menos. Então, o pessoal da CMC está me ajudando muito em pautas, em informações mais técnicas aqui sobre os motores, eu óbvio, tento sempre trazer para vocês de uma maneira mais simples, uma linguagem menos técnica, mas eles me comentaram que é um motor, assim, realmente muito durável, muito consolidado no mercado, um motor que não dá dor de cabeça, então, estou trazendo aí para vocês também o feedback deles, aí, sobre os clientes que eles têm lá, porque tem cliente de tudo que é marca, né, pessoal? Por exemplo, o Range Rover lá tem um monte. Então, se você tem o teu carro semi-novo, e você precisa levar ele para a revisão, leve na CMC, e faça lá o que precisa ser feito para o teu carro durar mais, ou se você vai vender o teu carro, porque você está olhando aí um carro na Digital Drive com descontão, aproveita também para fazer uma preparação desse carro na CMC, que você vai vender ele melhor, o carro mais bem cuidado vai ser melhor vendido. Fica a dica aí, está o Instagram deles aí para vocês, está o endereço, está o telefone, fala lá com o Leonardo e diz que o Vitor falou que tinha desconto para Top Driver. Tamo junto aí, galera. Mas e aí, Top Drivers, finalmente nós temos, então, um carro que seja proporcionalmente tão interessante quanto um Jetta GLI, o Virtus, inclusive, é o Mini Jetta GLI, o Virtus, inclusive, é melhor do que o Polo GTS, o novo Polo GTS, o Virtus, inclusive, passou a fazer mais sentido do que o Virtus GTS, que desvalorizava bastante na revenda e tinha uma revenda mais difícil, aquele Virtus GTS. O que esse carro aqui nos conta sobre o que a marca está fazendo agora no Brasil? Top Drivers, vamos dar uma olhada, então, primeiro aqui nos detalhes, o que mudou sobre esse carro e depois a gente passa para um nível aí de reflexão um pouco maior sobre ele. Vamos começar aqui. Primeiro, sinaleiras traseiras aqui do estilo Fumé. Aqui, nós temos também preto piano. Os emblemas aqui do carro, Virtus, 250 TSI, galera, motor 1.4 turbo, 150 cv, o mesmo de um Tiguan, o mesmo de um Q3, aqui nesse sedã que é um sedã leve. Rodas, aqui, escurecidas. Freio a disco na traseira. Olha só, Pulse Abarth, te liga. Aqui na frente, a bonita frente do Nivus. Galera, o que isso aqui nos diz? A gente tem, olha só, presta bem atenção, tô gravando. A gente tem um Polo GTS que veio lá da Europa, frente do Europeu e tudo mais. E aí, a gente vem aqui e vê a frente do Nivus. Por que não ficou com a mesma frente do Polo GTS aqui no Virtus? Tem uma sacada aí e eu vou te explicar. Mas eu preciso fazer uma consideração aqui para o designer da Volkswagen. O nome dele está aparecendo para vocês aí na tela, mas o cara é fera. O cara é fera, o designer aqui do Brasil que virou head design na América do Sul e da América do Norte. O cara é pica, cara, me desculpa. O cara, ele simplesmente desenhou um visual da frente aqui do carro que a Volkswagen pensou assim, cara, vamos deixar o visual do Nivus aqui na frente do Virtus, mesmo tendo a possibilidade de trazer o visual do Polo GTS aqui para a frente do Virtus? Vocês vão se surpreender aqui com o que eu estou percebendo que a Volkswagen está fazendo. Mas eu posso dizer para vocês que essa frente aqui tem gente que diz que ficou até mais bonita do que a do Polo GTS. Ah, não tem a acelera interligada? Não, não tem. Mas esse recorte aqui do carro deixou ele com uma cara de mini Jetta GLI. Deixou o carro esportivo. O para-choque ficou mais comprido, ele vem mais aqui. Aquele Virtus antes, ele era muito amigável, né? Aqui está com uma cara mais braba. Essa parte aqui toda em detalhe de preto piano também ficou bonita demais. Emblema aqui exclusivo porque a Volkswagen queria posicionar esse carro de uma maneira um pouco mais sutil. não tanto para pegar um entusiasta. Isso a gente vai ver agora olhando aqui para dentro. Bom, galera. Entrando aqui agora no carro, a gente vê, cara, alguns detalhezinhos. Retrovisor em preto, sempre retrovisor contrastando, dá um ar de esportividade para o carro. Aqui emblema exclusivo, legal. Chave de presença, óbvio, né, galera? Mas olha só, a gente tem acabamento agora um pouquinho melhor, tá? Isso aqui também fala um pouco sobre o que a gente vai falar na conclusão desse vídeo. A gente tem aqui os bancos um pouco mais conservadores, ó. Exclusive, não tem o banco interiço do Polo de UTS, não tem costura em vermelho. Tu tem aqui um banco para dar um visual mais de carro um pouco melhor cuidado, né? Aqui, ó, a costura também, né, ó, é um material diferente. É plástico? É. É plástico? É. Só que isso aqui dá um arzinho melhor para o carro. Emblema exclusivo ali. A porta ali, ó, também um pouco mais revestida. Ali atrás continua sendo o plástico duro. A gente tem aqui o mesmo, a mesma alavanca do câmbio. A gente tem o mesmo ar-condicionado digital. A gente tem a mesma multimídia. A gente tem o mesmo quadro de instrumentos do Polo Highline. O mesmo volante do Polo Highline. O mesmo volante do Taos, basicamente, né? Quadro de instrumentos também. A ar-condicionado digital aí do T-Cross, do Nivus. A palanca do câmbio, a mesma coisa. Então, ou seja, a gente está vendo uma receita aqui, tá? Então, presta atenção que é isso que a gente vai avaliar. Muito legal, né, pessoal? Porque, assim, para quem não conhece agora mostrando, né? Ó, o carro é interessante, tá? Volkswagen ele ligando e tudo mais. Quadro de instrumentos aqui que nenhuma, né? Conseguiu fazer aí num quadro de instrumentos desse aqui, tá? É um dos melhores aí que a gente tem. Esse quadro de instrumentos, na minha opinião, tá? Olha que legal, nos deram zerado esse carro aqui, hein? Zeradaço. Menos de mil quilômetros. Aliás, deixa eu aproveitar e dar um salve. Fazer um salve aí para Lilian da Caragá, para o Luiz da Caragá. O pessoal que sempre me diz, que acompanha o conteúdo aqui, que pega e dá a dica para mim. Olha, estão perguntando bastante sobre o Virtus, inclusive. Acho que é uma boa fazer sobre esse carro. Porque, galera, às vezes eu esqueço, né? Qual que é o hype aqui, qual que é o carro que mais estão pedindo. São muitos carros que a gente testa. Então, muito legal quando a gente vê os concessionários também acompanhando o conteúdo, dando sugestões de pauta. Então, um grande abraço aí para Lilian e para o Luiz da Caragá, que sempre acompanham, ficam de olho nos conteúdos, tanto ali do YouTube quanto do Instagram. E sabem da minha imparcialidade aí, na avaliação dos carros. Eu vou mostrar hoje para vocês, de uma forma super direta aqui, o que eu acho, inclusive, que a Vox vai enfrentar de desafio pela frente, com essa receita que ela está seguindo. Mas eu vou meio que desmistificar para vocês o que está acontecendo. E vocês vão estar mais prontos, mais preparados para fazer uma leitura dos próximos lançamentos. Aqui a gente vê também o pedal shift. Bem interessante, a gente vai andar com esse carro. Não esqueça, nós vamos andar com esse carro. Eu vou pisar ele bem. Eu vou entrar em curva mais forte com ele. Mas a gente vê aqui uma receita que a gente já está acostumado de outros carros da marca. Então, o detalhe é o seguinte. O interior aqui dele não foge daquilo que a gente estava acostumado. Vamos voltar aqui para a traseira, só para vocês entenderem um pouco melhor. Olha aqui. Aqui na traseira a gente vê um ar-condicionado com saída aqui. Dois USBs, então a Vox sempre bota, né? Dois USBs, seis aqui. Ali na frente tem mais dois, então são quatro. Não tem nenhum do tipo A. Acabamento do banco bem legal. Isso que lembra um pouco, né, pessoal? Aquelas Mercedes da época, né? Pega uma C63 das antigas. Aí tinha esses quadriculados aqui. Eu achei que ficou bonito pra caramba, tá? Achei que ficou muito bonito isso aqui. Muito legal mesmo. Outra coisa que a Vox está mandando muito bem. Forro do teto em preto. Galera, eu já falei pra vocês. Forro do teto em preto passa mais requinte. Passa uma sensação de luxo maior dentro do carro. Ou de esportividade, né? Mas eu já estou vendo até como luxo também. Ter o forro do teto em preto. Algumas montadoras ainda não se deram conta disso. Aqui a traseira, né? Contrastando. Já mostrei esse detalhe para vocês. Aqui o porta-malas, que é o que tu ganha ao pegar o Virtus, né? Principalmente. Olha o tamanho do porta-malas. Vocês estão vendo a litragem exata aí dele. Mas é um porta-malas de mais de 500 litros. Porta-malas gigantesco aqui do Virtus exclusivo. Então, é um sedã que ele não é tão banheira, né? E ainda tem um motor 1.4 turbo de 150 cavalos. Será que esse motor, ele deixa esse sedã aqui realmente esportivo? Será que a condução dele ficou esportiva? Ou será que está um negócio que não casou tão bem? Porque o câmbio é um câmbio AT6, que a gente já conhece. Não temos um teto solar ali, né? Então, nem como opcional, não tem teto solar. E o farol aqui é full LED. Todos os Virtus tem farol full LED. Nós temos, nesse caso aqui, ACC. E além de a gente ter ACC, nós temos aqui seis airbags. Coisa que o Paulo GTS não tem. Foto Braggers, vamos então ver se o Virtus exclusivo, ele ainda tem a mesma pegada de um Virtus GTS. Que é um carro que tinha lá uma proposta esportiva. Eles mantiveram um motor. Será que eles mudaram coisa no câmbio para ficar mais suave? Para combinar mais uma proposta exclusiva? Reduzir marcha, pé no fundo. Ô, tá me errado aí. Cara. Cara. Não mudaram em nada, cara. Não mudaram em nada. É o carro, é o GTS. A diferença é o argumento de venda. Esse aqui não tem aquele banco concha que eu vou dizer para vocês. Acho legal? Acho muito legal. Mas restringe. Porque se eu pegar lá um cara pai de família, que não necessariamente ele quer a proposta esportiva, num Virtus com o banco concha, cara. Ele não necessariamente está naquela pegada de, ah, o gamer, o Brian, que está só pensando em esportividade. Às vezes ele quer que ela saia com a esposa dele. A esposa não gosta do banco concha. Até porque não é como se a gente estivesse falando aqui de um GR Corolla, de um Civic Type R. Então, assim, eu gostei dessa mudança que a Volks fez. Na proposta do Virtus, eu acho que o propósito de TS5 mina para o Virtus. Eu acho que foi uma sacada muito inteligente. Então, parabéns a quem da Volks aí se deu conta que o Virtus ficaria muito melhor com uma frente mais alongada e que também a pegada não é tanto para a GTS, né? E sim para a Exclusive. Achei que ficou muito legal. Aspecto interno aqui, pessoal, eu sinto falta, assim, de um volante um pouco mais esportivo. Acho que o volante poderia ter, sei lá, cara, uma base achatada. O quadro de instrumentos poderia ter uma tonalidade em vermelho, no modo esporte. a multimídia, a costura. Poderia, sim, ter mais uma menção de, cara, Exclusive não é Highline. Não confunda Exclusive com Highline. São coisas diferentes. O Exclusive é muito superior ao Highline, tá? Então, eu acho que dava para achar um meio termo, não precisava ser nem muito para um lado, nem muito para o outro. É legal, sim, tu continua tendo o ronquinho do motor, o ronco digitalizado, né? Que a Volks criou aí a partir do... Desde o Jetta de ali, ó. Discuta bastante dentro do carro, tá? Então, isso é legal. Motiva, inspira o motor aí. Aumenta a sensação de prazer ao volante. Tu não tem, né, um ajuste de direção. Não acho que é esperado. A suspensão continua sendo muito boa, eu digo, no conforto. O carro, ele continua sendo um carro baixo e bom de curva. Não acho que essa roda, ela deixou o carro muito duro. Mesmo sendo uma roda grande, a gente tem um feeling do carro bem tranquilo para usar no dia a dia. Deixou ele estiloso. Mas eu acho, sim, que deveria, no mínimo, ter algum emblema aqui no volante. Talvez o Virtus, inclusive, vir com o volante do Polo GTS. Cara, não sei. Tá? Esse aqui, eu acho que ele ficou com exatamente o mesmo painel do T-Cross, né? Quando a gente olha no T-Cross, mesmo volante, mesmo quadro de instrumentos, mesmo alavanca do câmbio, mesmo área digital, mesmo Volkswagen Play. É tudo igual. Agora, cara, ficou muito bom dirigir esse carro, tá? Muito bom. 25,5 de torque é o que vinha num A3, caro pra caramba, né? Ó, ó, e ele entende quanto tu quer, ó, até pegar, que ele tem assim, ó, o... No modo manual, ó, tu liga só, só vendo o motor girar, né? Então, é bem legal isso aí. Cara, eu acho que ele deveria ter algum tipo de ajuste, esse câmbio, tá? Que aceitasse melhor, de uma forma mais redonda, as reduções. Eu já tive câmbio DSG, né, pessoal? E o Golf era uma coisa prazerosa, porque... Tu entrava numa curva aqui, quer ver? Ó, tô no D, tá? Deixa eu botar no M aqui, ó. Tô no M2, tá? Me parece que o cara não sabe fazer o ponto-ataco. Né? Então, eu acho que deveria ter algum ajuste, alguma programação entre o meio do carro, pessoal, pra que a relação de redução da segunda para a primeira não desse nenhum tranco. Ela fosse suave, como alguém que sabe dirigir um carro manual, tá entrando na curva, vai engatar a primeira, entra redondo, ajusta giro e entra redondo. Quem sabe fazer isso aí, sabe do que eu tô falando, né? Claro, é uma coisa muito específica, né, pessoal? Nossa, seria um ajuste que deixaria o carro mais acertado, seria um elogio pro carro. Ó, câmbio forte, câmbio durável, um câmbio que tu pode sair pisando bastante ele, que ele aceita tudo, né? Não aceita tanta redução, mas assim, ele não quebra. Falei pra vocês no início do vídeo aí sobre a durabilidade desse conjunto mecânico, que eu acho que é um grande destaque aqui desse carro, tá? Que mais que eu posso comentar pra vocês? Cara, ele tem, ainda que tenha um banco diferente, ele tem aqui um braço lateral, né, que te ajuda. Ó, deixa eu dar uma pisada aqui. Segurando, ó. Ah, o barulho do motor ficou muito legal. O barulho do motor, cara, é muito legal, né? Tu não precisa mais que isso aqui na cidade, tá? Isso é legal, tá? Ele tem o sistema de detecção, né, de colisão, que ele grita pra ti e ele freia pra ti. Então tem a frenagem automática. Agora, o que eu não gostei disso? Eu não gostei que hoje eu tava saindo na garagem do prédio, aqui em São Paulo, e, cara, a garagem do prédio já faz assim, ó, e assim. Então, ela embica, né? E o carro achou, ele achou que ele não ia, porque eu saio sempre ali. Mas hoje, de manhã, ele achou que ele ia bater. E não ia bater. Cara, ele deu um freadão, cara. Mas ele deu uma freada que o carro deslizou. Que os porteiros acharam que era eu que tinha rateado. E não era. Tipo, ele freou e eu fiquei tipo, cara, o carro deslizou. Sensor, né, pessoal? Claro, melhor que seja mais ativo, mais invasivo. Show de bola. Mas, eu acho que poderia ser um pouco mais sutil, talvez, tá? Dirigibilidade do carro é excelente, tá, pessoal? Então, é um carro esportivo, sim, dadas as devidas proporções e limitações que a gente tem no Brasil. Paralshift clássico. Ele, assim, ele segue a linha Volks. E a linha Volks, ela é uma linha com ponto forte na dirigibilidade, tá? Então, gostei disso aí. Mas, o cara sempre quer um pouquinho mais, né? Porque daí ele te instiga no volante, no barulho do motor, no motor. E tu fica pensando, cara, mas podia ter isso, podia ter aquilo, podia ter não sei o que. Mas, eu acho, pessoal, que ele tá chamando mais atenção do que um Paul GTS, tá? Essa é a minha opinião. Em custo-benefício, em racionalidade, ele ficou bonito demais esse carro. Então, achei muito legal. Bom, Top Drivers, vamos então para a conclusão aqui desse vídeo. E eu fiz uma promessa pra vocês que eu ia explicar por que que o Virtus, inclusive, nos dá boas pistas de como que a Volkswagen vai atuar no Brasil. Galera, na minha opinião, esse aqui é o carro que reflete tudo que a marca vai trazer nos seus próximos lançamentos, salvo os elétricos. O D4, o D3, a Kombi elétrica. Aí é outra coisa. Eu tô falando aqui para o Top Driver, que tá pensando no novo T-Cross, num novo Nivus, eventualmente, numa mudança de algum outro carro, no que que vem de motorização, nas linhas novas, no Nivus GTS, algo do tipo. O que que a Volkswagen fez aqui no Virtus? Essencialmente, é o mesmo carro, certo? Mas ela deu uma alongada aí no carro, ela deixou ele com o visual um pouco mais imponente. Ela trouxe faróis full LED aqui para todas as versões. E outra, ela aproveitou o visual do Nivus, que deu muito certo. Minha opinião, quando vier essa velo nova, quando a gente tiver esses lançamentos, essa aqui vai ser a frente que eles vão começar a utilizar. Podem anotar. Eu quero ver eles não aproveitarem essa frente aqui, porque essa frente aqui chama muita atenção, tá? Tanto é que o designer ganhou prêmios e tudo mais pela frente que os caras usaram no Virtus e tem algumas projeções já que eu já vi em outros carros, beleza? Outra coisa, motor 1.4 turbo. Cara, vai vir nivus GTS, não vem com outro motor. Ah, vem motor 1.5 turbo. Não, ele vem com 1.4 turbo se ele chegar até nós. 1.4 turbo, tá? 150 cv, 25,5 de torque. Ah, vai vir um novo carro, sei lá, o T-Cross novo. Muito provavelmente vai manter esse mesmo motor 1.4 turbo aqui em uma das versões. T-Cross novo. Quando ele chega, vai ter farol full LED em todas as versões. Podem anotar. Já chegou lá na Europa. Vamos ver se a Volks faz exatamente como fizeram lá na Europa ou se ela faz uma mistura aqui dessa frente com a do T-Cross. Outra coisa, tava falando aqui de novidades, né? Ah, vai chegar o nivus GTS, como é que ele vai vir? Não duvido que com essa mesma roda ou até com uma roda desse estilo escurecida, um retrovisor escurecido e um forro de teto que vai ser mantido em preto. Inclusive até na saveiro, talvez. Vamos lá, outra coisa. O painel dos Volks, ele pelo visto vai se manter nesse estilo aqui por um bom tempo. Porque olha só, a Volks é uma marca conservadora, né pessoal? Ela demora, ela demora mais pra mudar. Esse volante aqui é o volante mainstream deles. Vai chegar nova saveira, vai chegar novo carro, vai chegar novo isso, novo aquilo. Esse é o volante. Multimídia, essa que é a multimídia, vou usar o Play. Quadro de instrumentos, também não tem previsão pra mudar. A multimídia talvez mude do T-Cross, tá? Ar-condicionado. Esse que é o ar-condicionado, a menos que a gente esteja falando de um Jetta Geli. Daí eu acho que ele realmente tem que mudar o ar-condicionado, faz tempo que não muda. Mas mesmo o Jetta Geli demora pra mudar, então já tem pistas aí. Eu acho que a gente vai voltar a ver uma Volkswagen bem mais unificada como era antes. Que a frente de um era a traseira do outro, era tudo muito parecido, né? Mas porque eles acharam uma receita de bolo bem interessante, né pessoal? Outra coisa, acabamento. Podem ter certeza que isso aqui marcou o início deles começarem a utilizar mais forro nas portas. O Virta não tem isso, tá? Mas eu aposto que eles vão começar a utilizar um pouco mais de soft touch aqui no Tecroza da Europa já começaram a utilizar. Mas o desenho do painel vai ser essencialmente esse aqui ainda. Podem apostar comigo, tá? Outra coisa, outra coisa. A traseira. Cara, não duvido que o Nivus de TS venha com esse tipo de lanterna mais fumê, algum embleminha aqui em preto. Cara, eu falo pra vocês que isso é uma tendência há muito tempo. Roda preta, emblema em preto, preto piano. Falo há muito tempo, desde que brincavam comigo dizendo que eu tinha um gosto estranho. Mas a CMC lá que eu falei pra vocês lá nesse vídeo, faz isso aí também, tá? Então, inclusive, eu tô pensando em fazer no meu seat. Outra coisa. Ah, tem mais? Tem mais, tem mais coisa. Esse carro aqui tem seis airbags. Eu não entendo até agora como que o Polo veio com quatro. Esse carro aqui tem ACC. Eu não entendo até agora como é que o Polo veio sem ACC, o Polo GTS, né? Então, me parece que quando a gente tiver lançamentos, eles vão seguir essa receitinha. Seis airbags, ACC, farol full LED em todas as versões, uma lanterna um pouco mais escurecida, talvez até interligada, forro do teto em preto, o mesmo interior com alguma mudançazinha de acabamento pra que o acabamento fique um pouquinho melhor, mas nada muito drástico. Motorização 1.4 turbo, é isso. É a receita de bolo da Volks a partir de agora. Ah, e qual que é o desafio então que ela vai enfrentar, Vitor? Bom, aí tem os pontos não tão legais, pontos negativos que eu vi aqui nesse carro. Por exemplo, quadro de instrumentos, cara, o fato dele ser exatamente o mesmo de um Nivus me faz pensar que talvez o consumidor, né, que tá buscando um Vitor exclusivo, que quer um carro um pouquinho mais esportivo, sinta a falta do quadro de instrumentos vermelho que tem lá no Polo GTS. Outra coisa, volante. Cara, é o mesmo, é o mesmo, a gente não tem nenhum emblema aqui de exclusivo, não muda a base achatada, é o mesmo. Então, também conservador, né? Outra coisa, a câmera de ré aqui do carro, deixa eu mostrar pra vocês. A câmera de ré aqui, ó pessoal, ó, tá aqui ela, tá? Super interessante a câmera de ré, funciona muito bem, a multimídia da Volks tá bem legal. Porém, galera, a câmera de ré, frente à concorrência, tá muito pequenininha. Eles vão ter que mudar esse software aí, eu acho. Então, assim, tu pega lá os da Stellantis. Cara, uma câmera gigantesca, com uma nitidez absurda. Não é que aqui seja ruim, é pelo contrário. Eu gosto muito da parte de tecnologia da Volkswagen, gosto muito do visual interno e tudo mais. Mas é que, cara, a concorrência no mercado brasileiro, a concorrência do setor automotivo tá muito forte. Os caras tão vindo com tudo. Então, o mesmo carro que, assim, eu aqui, vocês vão ver minha consideração final sobre esse carro agora, eu acho que ele tem que ficar de olho, ele não pode ficar assim por muitos anos, né? Nos seus lançamentos. Então, me parece que, cara, é fácil de agradar o brasileiro. Bota um opcional de teto soar nos carros mais esportivos, tá? Traz o motor 1.4 turbo logo ali pro Nivus GTS. Nesse caso aqui, eu não mudaria quase nada. Então, vamos pra conclusão. Bom, Top Bravers, vamos então para a conclusão aqui do vídeo de avaliação do Virtus Exclusive. Entre evitar considerar Pornalista e comprar, esse carro se enquadra em Pornalista. Ele é um dos três mais interessantes desse segmento, desse tipo de proposta. E eu diria que, entre os carros da Volkswagen com o motor 1.4 turbo, hoje ele é o mais interessante. Se tu tá comprando o carro pela dirigibilidade do motor e tu não te importa, tu não faz questão de ser o SUV, faz mais sentido tu pegar o Virtus. Faz mais sentido que o Polo, tu tem mais espaço interno, tu tem um público aí que gostou do carro, que me parece que vai ter uma revenda melhor do que o Nivus, que o Virtus, desculpa, GTS. Tu tem um carro com porta-malas grande, tu tem um carro com seis airbags, com ACC. Comparar ele com o T-Cross, que é até mais caro que ele, o T-Cross vai mudar o modelo, já mudou lá na Europa, esse que acabou de mudar aqui. O Taos daí, pô, talvez se esticar um pouquinho, pegar o Taos com o Fortline. Outra proposta. Mas, ele é um carro que, dentro das opções de motor 1.4 que nós temos hoje, ele é o que mais chama a atenção. Além disso, se tu tá pensando em um carro esportivo, zero quilômetro até 150 mil reais, ele também parece ser muito interessante. Eu arrisco dizer que a revenda desse carro vai melhorar bastante por alguns motivos. Primeiro, as pessoas vão conseguir entender o comprador, tá cada vez mais inteligente, mais esperto, sabendo avaliar carro. Segundo, o Jetta Geli não tem no mercado. Então, as pessoas que, às vezes, puta, eu queria um Jetta Geli, tem dinheiro pra achar uns 200 mil, mas, cara, não vou botar 230 pau lá pra ficar na fila de espera. Pega esse aqui por enquanto, depois tu vende. Então, eu acho que ele vai chamar a atenção do pessoal que tá disposto a fazer um downgrade aí, consciente, porque é um carro que ficou bonito, ficou legal, ficou bem ajustado e reflete, sim, o futuro dos lançamentos da marca aqui no Brasil, salvo os casos de elétricos. Vamos torcer que, realmente, a Volks traga, sim, dos seus 15 modelos que ela vai lançar até 2026, muitos com esse tipo de pegada aqui. Tamo junto, até a próxima. Deixa teu like. Valeu! Tchau!